As denúncias de interrupção dos serviços de manutenção da rede elétrica de Goiás, como mostra o comunicado, fizeram o Procon Goiás querer uma resposta da Enel, mas ela não veio comprovando que o trabalho estava sendo mantido, como afirmado depois do questionamento. Sabíamos que eles já tinham determinado a suspensão e queríamos saber os motivos, eles não nos deram. Pelo contrário, colocaram aqui números mirabolantes de investimentos que foram feitos sem apresentar qualquer documento comprobatório. Disseram que aumentaram as equipes de manutenção sem apresentar qualquer relatório técnico. E por fim, nós tínhamos solicitado o cronograma dessa transição, porque nós não sabemos quando é que a Enel vai sair e quando é que a Equatorial vai entrar. Isso também não nos foi apresentado. Agora, o Procon diz que poderá multar a Enel em cerca de 11 milhões de reais. A partir de agora, nós vamos instaurar o processo administrativo sancionatório com o objetivo de autuar a Enel e multá-la por absoluto defeito na prestação de serviço ao consumidor e numa flagrante quase que um crime contra o consumidor, a sabotagem que a Enel tentou fazer com o consumidor goiano. Cinco fiscais da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel, e três técnicos da Agência Goiana de Regulação, a AGR, começaram a trabalhar em uma sala dentro da Enel para fiscalizar a prestação de serviços. A intenção é que isso evite a falta de luz por longos períodos, como aconteceu de domingo a terça-feira em muitos locais de Goiás, principalmente diante dos novos temporais previstos. Para o Procon, a fiscalização não pode dar brechas para a Enel diante desse período de transição para a nova companhia de energia, no caso, até então, a Equatorial. Houve uma verdadeira sabotagem para que a próxima empresa assumisse aquela situação de terra arrasada. Então, as multinacionais olham números. Portanto, determinar a suspensão de um serviço significa dizer economizar em alguma área da empresa. Só que isso tem reflexo aqui na ponta. Temos o produtor rural, hospitais, escolas que dependem da qualidade da energia para que sobrevivam. Depois das denúncias de redução de equipes de manutenção, má prestação de serviço, a Record TV Goiás tem insistentemente buscado uma explicação junto à Enel. Mas a companhia só se posiciona através de nota. Hoje, viemos em busca de uma gravação presencial com um representante. Mas depois de mais de três horas de espera, novamente, não fomos recebidos.